Quem tá no pique, é o piquezinho de Colatina, pô A adrenalina do bagulho é doido Só no olhar, mas sabe quem tu é Odeio tá aqui nos amigos, tá meca Eu sonhei, que eu te tirei daí Ah, se os que se foi votar, os que tá preso saísse Pra nós curtir, toma o escão Hoje é baile do Brenin, não pode falhar Mas vai sair, vai buscar, né? Foi de gocada na cintura e no porto da Maluacá Mas vai sair, vai buscar, né? De gocada na cintura e no porto da Maluacá Mas vai sair, vai buscar, né? Foi de gocada na cintura e no porto da Maluacá Mas vai sair, vai buscar, né? De gocada na cintura e no porto da Maluacá Mas vai sair, vai buscar, né? Mas vai, mas vai sair, vai buscar, né? A adrenalina do bagulho é doido Só não é, só não é, só não é Odeio tá que nós amei, também é que eu sonhei Que eu te tirei, daí Se os que se foi votar, os que tá preso saísse Pra nós curtir, toma o escão Hoje é baile do Brenin, não pode falhar Mas vai sair, vai buscar, né? Foi de gocada na cintura, no porto da Maluacá Mas vai sair, vai buscar, né? De gocada na cintura, no porto da Maluacá Mas vai sair, vai buscar, né? Foi de gocada na cintura, no porto da Maluacá Mas vai sair, vai buscar, né? De golgada na cintura, no porto da maluaca Mas vai sair e vai buscar, né? Mas vai sair e vai buscar, né?